Com tantos métodos e filosofias de treinamento diferentes disponíveis hoje em dia, escolher a maneira certa de treinar seu filhote de cachorro pitbull pode literalmente fazer sua cabeça girar. Olá, aqui é o Fernando. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou te passar os comandos simples para você treinar um filhote de pitbull. Assista esse vídeo até o final, porque eu vou te passar os segredos mais assombrosos para conseguir o pitbull educado, obediente e feliz que você sempre desejou de maneira fácil e segura. Antes de eu começar, já se inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Isso é muito importante para o crescimento do canal, ok? Não se deixe enganar pela aparência dura dos pitbull terriers. A verdade é que eles são criaturas amorosas com um lado bastante suave. O treinamento de reforço positivo, usando recompensas e muitos elogios, Ajuda a criar um vínculo forte e torna o processo de treinamento divertido e gratificante para o seu novo filhote de pitbull. Como treinar suas maneiras básicas de cachorro pitbull Estes são alguns comandos básicos que você pode apresentar ao seu cachorro pitbull. Como mencionado anteriormente, um filhote pode ser ensinado a sentar-se com 8 semanas de idade. Muitos desses comandos serão muito úteis em várias circunstâncias. Eles são ensinados por meio de treinamento de reforço positivo e alguns usam uma técnica de treinamento conhecida como atração. Sentar um filhote pode ser facilmente ensinado a sentar-se sob comando. Comece em uma área com poucas distrações usando um tratamento como uma atração. Coloque o tratamento sobre o nariz do seu cã, fazendo com que ele aponte para cima. Se você mover o pitisco para trás sobre a cabeça do filhote, seus palpites devem diminuir automaticamente, fazendo com que ele se sente. No momento em que a traseira toca o chão, elogie e dê o presente. Só um recadinho rápido. Se você quer aprofundar mais, sobre técnicas, e comandos avançados de treinamento para cães, temos um guia completo. O link está aqui abaixo na descrição. Ok. Repita várias vezes e comece a adicionar a palavra sentar toda vez que a traseira tocar o chão, para que o filhote comece a associar o ato de sentar-se ao comando. Deitar para se deitar. O cão já deve conhecer o comando de sentar. Comande-o para sentar e encará-lo segurando um presente. Traga a guloseima para o nariz do filhote e depois para baixo em uma linha vertical reta, terminando entre as pernas do filhote e puxa na horizontal, como se estivesse fazendo uma letra imaginária a ele. O filhote deve seguir o tratamento e se deitar. Assim que suas axilas tocarem o chão, elogie e solte o petisco entre as patas e deixe com ele. Repita e comece a introduzir o comando deitar para que seu filhote associa o ato de deitar ao comando. Venha o comando. Recalando os comandos mais importantes que seu filhote de cachorro pitbull deve conhecer e pode ser um salva-vidas. Comece em uma área tranquila da sua casa, como um corredor. Seu ajudante segura seu filhote. Com um presente na mão, atrai seu filhote e, em seguida, caminhe para trás em direção ao lado oposto do corredor, enquanto chama o nome do filhote. Diga ao seu ajudante para deixar o filhote assim que lhe mostrar o desejo de ir até você. Elogie e dê o tratamento assim que seu cão chegar. Torne este exercício mais desafiador, aumentando a distância e tentando em áreas cada vez mais perturbadoras. Bom amigo, é isso, se você quer acelerar em até 10 vezes o processo de aprendizado, do seu filhote, temos um treinamento específico que vai do básico ao avançado. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário. Se você gostou dessas dicas, inscreva-se no meu canal, deixe a sua curtida e ative o sininho de notificações. Fazendo assim todas as vezes que eu postar um novo conteúdo, você será avisado pelo YouTube. Até mais, e fique com Deus. E se inscreva no canal, deixe a sua curtida e ative o sininho de notificações.